Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, sou Cris Siqueira e estamos começando mais um Cine Cultura. Você que quer agitar esse inverno que tá com tudo, gente, se prepara que o Cine Cultura vem com ótimas dicas de filmes. Pra começar, ninguém entra, ninguém sai, passa pelo Cine Cultura e os Smurfs também. Confira os trailers. Bem-vindos. Porra, tadinha, primeira vez, tem pânico. Essa suíte aqui, será que não rola um descontinho, não? Olha, econômica aqui, só o Pequeno Príncipe. Tava estranho, né? Uau! E se tiver mesmo outros Smurfs lá? A gente tem que achar. Prepare-se para ver os Smurfs como nunca imaginava. Os Smurfs e a Vila Perdida. Olha o Mico. Olha o Mico você. Curtiu? Tem muito mais no quadro Sala VIP. Em Atibaia tem o Japan Fest, no dia 5 e 6 de agosto. O Cine Cultura antecipa o que você vai encontrar nesse evento muito esperado. E na dica de show, Zezé Mota estará em São Paulo, um teatro Porto Seguro. Olá pessoal, eu sou Zezé Mota e desde o início da minha carreira sempre gostei de homenagear meus compositores prediletos e intérpretes. Já homenageei Caetano, Luiz Melodias, Jardim Macalé, Lisete Cardoso, Chico Buarque e tantos outros. Agora chegou a hora de reunir as canções preferidas do público, as mais aclamadas, as mais solicitadas. Por isso convido vocês a assistirem meu show Atendendo a Pedidos, que faz parte do projeto Cantoras Musicais, que acontece no Teatro Porto Seguro, no dia 9 de agosto, às 21 horas. E na dica de cinema temos o filme Como se Tornar um Conquistador. O Papa sempre disse... Oi, Mastro Mal. Você sabe o que você trabalha. E eu sabia como trabalhar. É melhor do que ninguém. Oh, eu acho que eu estou fazendo o que? E no teatro recebo o ator Gustavo Machado, que esteve em cartaz no Sesc, com o espetáculo A Voz que Resta, que foi um grande sucesso no Sesc Ipiranga. Infelizmente, já finalizou a temporada, mas ele contou como foi esse trabalho para nós do Cine Cultura. Também falamos sobre a novela que ele está participando e também sobre o filme Elis, que rendeu uma indicação como ator coadjuvante do filme. Então relaxe, fique à vontade que o Cine Cultura está apenas começando. E a nossa primeira dica é o filme Ninguém Entra, Ninguém Sai. Você imagine um bando de loucos presos dentro de um motel. Imaginou? Não pense que é tudo isso que vai acontecer. São muitas loucuras e muita diversão com esse elenco super gostoso, essa reunião de grandes artistas de comédia. Ok? Confira o trailer agora com Ninguém Entra, Ninguém Sai, aqui no Cine Cultura. Tudo certo? Com a reserva? Tudo conforme o protocolo. Vossa Excelência, o de sempre. O que é isso, doutora? Peraí. Bem-vindos. Saco do povo. Tadinha, é a primeira vez. Está em cânico. Essa suíte aqui, será que não rola um descontinho, não? Olha, econômica aqui, só o pequeno príncipe. Está me estranhando? Você está pronta, gatinho? Se você quiser provar do bom e do melhor, você vai ter que botar um anel no meu dedo. Você quer pensar um pouquinho? Enquanto eu me abano? Estamos ao vivo, falando diretamente do Zephyrus, famoso motel que foi totalmente isolado pela polícia. Se alguém tentar entrar ou sair, é pra descer bala. Ninguém pode me manter presa aqui nesse centro de mundiço de... A gente está preso aqui sem nem saber exatamente o porquê. Se eu for aí pro meu marido, que ia fazer um pé? Ô, coitada. Nós vamos ficar fazendo o quê enquanto isso? Pessoal, está tudo liberado. Suíte, frigobar. Aproveita e se diverte. Isso, faz uma fantasia, faz um Batman, mulher gato, não sei se de repente um Batman e Robin. Faz milagre, faz milagre, faz tirar a pessoa amada do meu caro nove dias. Eu acho que a gente podia dormir um pouco. Calcinha de forma. Ela comprime gordura. Ela comprime a sua vida sexual que não está existindo por causa dela. O meu sangue ferve! O meu sangue ferve por você! O que é isso aí? Tá pensando que isso aqui é motel? Aonde você pensa que você vai? Descansar? Só que eu ainda não acabei. E você está largando comida no prato. E pobre, quando come comida boa, tem que lamber o prato até o fim. E o meu sangue ferve por você! E a nossa segunda dica é os Smurfs e a Vila Perdida. A Smurfette sofre uma crise por ela ser a única mulher em toda a aldeia. E nisso ela decide mudar isso. Como vai ser mudado? Confira agora. O público infantil merece uma boa diversão. Os Smurfs e a Vila Perdida. Todo mundo conhece aquele lugar das casinhas mágicas de cogumelo, das calças brancas apertadinhas. Como é que é? Onde todos têm características diferentes. Pseudoartistas, rivais, encucados. Às vezes o azul me deprime. Rancinzas, reservados, xeretas. O que está acontecendo ali? Mas tem uma coisa que todos eles têm em comum. E sem... Eles são todos meninos. Agora só com um dedinho. Um, dois... Menos ela. Smurfette! Salto alto! Mas e se tiver mais coisa nessa história? Há dois dias eu vi alguém como a gente. Isso é impossível. E deixaram cair esse mapa. E se eles nunca estiveram sozinhos? E se tiver mesmo outros Smurfs lá? A gente tem que achá-los. E se isso quer dizer que a Vila Perdida não é uma lenda? Vocês só falam de mapas e Smurfs misteriosos? O que está acontecendo aqui? Não é da sua conta, xereta! Ah, então tá. A Sony Pictures Animation Gênio! Robusto! Desastrado! Ah, podiam pelo menos ter caprichado. Eu não curto muito o escuro. Eu já faço muita atrapalhada no claro. Não pensava que seria tão difícil achar essa Vila Perdida. Muita atenção! Não coma toda comida reserva. Eu detonei toda comida reserva! Isso é seguro? Não estamos mais na Vila dos Smurfs. Uau, uau, uau! Uau! A Vila Perdida dos Smurfs. Vamos fazer um passeio na floresta. Eu vou chegar e... E eles vão ficar... E eu vou... Entra em um mundo secreto. Eu estou arrependido de ter me empanturrado. Ai! Isso é o que eu chamo de pensar com o bombom. E veja os Smurfs. Temos que achar a Vila antes deles. Olha o passarinho! Hã? Eu mereço. Com outros olhos. Não viemos fazer mal. Só estamos procurando a Vila Perdida. Ai! Eu vou ter um treco aqui, pessoal! Os Smurfs e a Vila... Conheça um ambiente agradável para cuidar de sua Barbie e do seu cabelo. Clebson Barbearia oferece um serviço diferenciado com profissionais qualificados e produtos direcionados para Barbie e cabelo. Um espaço único na região para o público masculino. Muito mais do que uma simples barbearia. Com mesa de bilhar e diversos produtos que você só encontra no ambiente certo. Clebson Barbearia. Dia 5 e 6 de agosto acontece em Atibaia o Japan Fest. Evento tradicional, nona edição do Japan Fest, esperado pelo público da Atibaia e quem mora na região toda. Gente, um evento onde envolve a cultura japonesa desde a dança até a gastronomia. E com certeza quem está ligado ao Cine Cultura não pode perder esse evento. Confira agora um bate-papo com as pessoas que fazem esse evento ser um grande sucesso. E com certeza quem está ligado ao Cine Cultura não pode perder esse evento. E hoje no quadro Sala VIP temos o Japan Fest. Acontece aqui em Atibaia no dia 5 e 6 de agosto. A cidade vai tremer ao som dos tambores do taicô. Isso mesmo aqui, né? Com certeza. Traz bastante alegria. O evento acontece no centro de convenções Vitor Bechere. É gratuito a entrada, entrada franca. Mas o evento que a Atibaia toda prestigia. A região toda vem prestigiar o evento do Japan Fest. Explica para nós o que temos no Japan Fest aqui, né? Bom, no Japan Fest vai ter várias atrações. O taicô, né? Que a gente está treinando aqui um pouquinho. Vai ter sumô também. Que é a arte marcial japonesa, né? Tradição. Também vai ter karatê também. E dança... Dança típica japonesa também. Aí também teremos a gastronomia oriental, yakisoba, gyoza, tempura. É gyoza ou gyoza? Gyoza. Gyoza. Isso. Não é nem gyoza, nem gyoza, né? Mas que é um sucesso a gastronomia japonesa, né? Nossa, eu sou suspeita a falar, né? Eu adoro, adoro a gastronomia. Eu acho muito gostoso. O famoso tempura também não pode faltar. Sim, com certeza. Também vai ter vários doces, chocolate com morango, vai ter vinho quente também. Nesse friozinho, eu vim esquentar um pouquinho com o vinho. E a apresentação de taicô aqui, né? Fala pra nós como que está a agenda, quais grupos vão se apresentar, o Kawasuj, quais que estão participando da apresentação do Japan Fest? Bom, vai ser todo o grupo, né? Do Kawasuj, Seiryu Daiko. Vai ser desde esse pessoal que está aqui treinando hoje, desde os pequenininhos que tem uns 5, 6 aninhos. Infelizmente, dessa vez, o Master, que são os adultos, não vão poder participar, que vão estar ajudando na parte gastronômica, né? Na barraca. Mas vai ser todo o grupo, todo integrante. Parte da renda que é revertida do evento é pra manutenção do próprio grupo, né? Aqui, né? Exato, isso mesmo. O nosso instrumento precisa de muitos cuidados. E todo instrumento, né? Não é barato, né? Então, a gente... É todo o couro, a gente tem que sempre estar trocando. A pergunta, fala o que é o taicô? Eu já conheço, só não toco o taicô ainda, mas a Kina prometeu que vai me ensinar ainda. O quanto? Promessa é dívida, né, Kina? Mas casa de ferreira, espeta de pau, mas me diga, o que é o taicô? O taicô é o tambor propriamente dito, no qual é feito com couro. Aqui no Brasil é de boi, né? E com barril. Aqui no Brasil a gente não pode usar o tronco da árvore inteira. Então, é feito de barril. Então, é. Aí tem vários tamanhos. Quantos anos você já vive no taicô aqui, né? 15 anos. Ela tem 16, gente. Então, desde um ano de idade que já está ligada com o taicô. Exatamente, Cris. Muito bom. Gostou dessa? Mas a gente vai conhecer agora um pouco do taicô infantil, que tem a escola de taicô aqui. Mas antes, a gente tem que ter uma apresentação deles para nós aqui do Cine Cultura, não tem? Sim, com certeza, Cris. Muito obrigada, viu? Imagina, ó. Dia 5 e 6 de agosto. Japan Fest é onde, aqui, né? Lá no Centro de Convenções Vitor Brechere. Muita gastronomia japonesa, cultura japonesa. Um final de semana lindo é passar com a família e entrar da Franca, né? Sim, com certeza. Venha esquentar um pouquinho, trazer a nossa alegria, quer dizer, a gente dar a alegria e trazer a alegria um pouquinho para a gente. Maravilha. Vamos lá, então? Vamos lá, vamos lá. Música Como foi prometido, agora estou com o Taiko Intermediário, que são várias idades. Tem o professor Jun Oyama. Jun, explica um pouco o trabalho de vocês que envolve a associação em si e a escola de Taiko, que eu acho que não é só japonês, são todas as nacionalidades juntos no mesmo espaço. Sim, Cris, um prazer estar falando com você. Obrigado, Jun. O grupo comporta hoje 60 pessoas, 60 integrantes, realmente de várias tinias, não só japonesa, está aberto para o público inteiro. E a gente está se preparando agora para o Japan Fest, que vai acontecer dia 5 e 6 de agosto, com essa criançada que vai dar uma boa energia para todos. O professor já está aqui passando com eles, para todo mundo fazer bonito no dia, Jun. Com certeza. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. O pessoal vai, no ano, bem esforçado. Eu fiquei sabendo que o avançado não participa, não se apresenta agora no dia 5 e 6 de agosto, porque vai estar todo mundo trabalhando nas barracas. Quem está em casa imaginando as delícias que vocês vão encontrar no Japan Fest. E, antes de tudo, o evento Entrada Franca, gente, não se paga para entrar. Gratuito. Exatamente, Cris. Então, eu gostaria que o público fosse lá. Tem muitos tipos, diversos alimentos, tipos de alimentos, né? Vai ter sobremesas também, tem prato de sorvete, partes de quentes, comidas quentes também. Você vai fazer o Nicumanco? Falaram que o Nicumanco, o Jun faz, é um dos melhores aqui da região. É verdade isso, Jun? É verdade isso, gente? Vocês sabem disso? É? Olha lá. Todo mundo está confirmando que o Nicumanco, o Jun faz, é um dos melhores. Quem não sabe o que é o Nicuman, explica rapidinho o que é o Nicuman, para quem não sabe. Nicuman, aquele bolinho que o Kung Fu Panda, sabe? Por isso que eu gostei, então. Ótimo! Isso! É uma massa. Por fora, dentro tem carne de porco, carne de galinha, carne bovina. Que foi um sucesso na festa de flores e morangos. O Jun estava com o stand lá, que foi o maior sucesso. Todo mundo queria experimentar o Nicumanco, o Jun fazia. É uma comida diferente, eu acho que, né, para o público brasileiro. Então, o pessoal gostou, apreciaram bem, assim, quem apreciou, né, quem comeu, gostou bastante. Bom, gente, você que experimentou ainda esse Nicumanco, o Jun fazia, eu tive essa oportunidade. Mas você pode aproveitar muito mais outros pratos que você vai encontrar na gastronomia japonesa no Japan Fest, dia 5 e 6 de agosto, no Centro de Convenções Vitor Becherê, aqui em Atibaia. Vocês não fazem ideia do empenho deles para fazer um evento bonito, agradável para o público. E quantas crianças estão se esforçando para ter uma apresentação bonita para todos que querem acompanhar e prestigiar esse evento. É ou não é, Jun? Sim, com certeza. Muito obrigado. Arigato! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E a dica de cinema do cinecultura é o filme Um Conquistador em Apuros Um filme que tem algo muito especial, gente Que traz atores de sucesso no passado Como Salma Hayek e Rob Lui Há muitos anos eles vão fazer um cinema e retornam Quer saber o que rola em Um Conquistador em Apuros? Confira agora o que vai rodar aí Um Conquistador em Apuros Um Conquistador em Apuros Oh, Murli I miss you You deserve a nice, refreshing beverage after the workout we just... Hey! You cheated on me with a car salesman? No, a little Peggy dumped me I have no money No home No helicopter You could always try standing your sisters Hey, 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 hey para conseguir o que você quer. Quando vamos começar? Número 1. Eye contact é poder. Women vão lutar contra você. Eye contact, eye contact. Esse cara, certo? Eu sei. Você precisa ir e encontrar um trabalho. Condos, condos! Guys como você e eu... Você parece com meu abuelito. Nós fazemos o que é necessário para sair de cima. O que é isso? Eu não tenho uma mulher só com os olhos. Eu nunca usava essas palavras exatamente. Claro que você não. Eu usava tudo em um notebook. O que notebook? Eu deixei ele corrigir do lado do bloco. Como que... porque é tortillas? Tudo bem, eu deixei ele corrigir de perto do bloco. É hora de construir uma carreira sólida. É hora de estudar de onde você estiver e na hora em que puder. Universidade Paulista Unip. Há cinco anos é top no mercado de trabalho. Unip investe em você. Apoio acadêmico 24 horas. Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site. E transforme a sua vida. A vida é muito parecida com um jogo. Nos dois mundos existem fases fáceis e difíceis. Agora chegou a fase de se proteger tomando a vacina. Você está preparado? A vacinação na fase da adolescência previne doenças e garante que você fique cada vez mais forte. E assim como nos jogos, a vida é cheia de desafios. Por isso, agora as vacinas que protegem contra meningite C e o HPV já estão disponíveis para adolescentes de 12 e 13 anos de idade gratuitamente nas unidades de saúde. As meninas de 9 a 14 anos também devem ser vacinadas contra o HPV. Lembre-se de tomar a segunda dose após seis meses. Não pule essa fase por nada. Procure imunidade de saúde e vacine-se. Não se esqueça de levar a caderneta de vacinação. Vacinação é nessa fase que você fica mais forte. Ministério da Saúde, Governo Federal. Agora em Atibaia, todo papel, lata, vidro e plástico que você joga no lixo comum vai para o lixo seco. É o Recicla Atibaia. Coloque tudo em um saco separado e fique ligado nos dias e horários que a coleta seletiva vai passar no seu bairro. Vamos separar e reciclar. Atibaia.sp.gov.br Novo Ensino Médio. Quem conhece, aprova. Eu escolho que eu vou estudar? Então é claro que eu aprovo. Minha vocação? Sim, eu aprovo. Eu quero. Eu aprovo. Com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o Novo Ensino Médio, aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. E o Teatro Porto Seguro traz uma série de shows intitulados de Cantoras Divas. No dia 9 do 8, Zezé Mota traz o show atendendo aos pedidos, gente, no Teatro Porto Seguro. Que projeto lindo e com certeza você não pode perder que grandes divas irão passar pelo palco do Porto Seguro. Zezé Mota sempre gostou de homenagear seus compositores preferidos em shows. Cantando Caetano Veloso, Luiz Melodia, Jardes Macalé, Elisete Cardoso, entre outros. Então, ao longo desse tempo, Zezé anotou as músicas que, independentemente dos compositores, eram as mais aclamadas pelo público e, mesmo que não estivessem no repertório de determinado show, eram pedidas para que ela cantasse. Assim, surgiu o show atendendo a pedidos. A voz poderosa de Zezé Mota ecoa na história da música brasileira há muito tempo. Desde os anos 70, quando Zezé gravou seu primeiro disco solo, com músicas inéditas de compositores como Rita Lee e Moraes Moreira. Zezé Mota está no dia 9 de agosto, no Teatro Porto Seguro. Na cadência bonita do samba, eu quero morrer numa batucada de pambas. Na cadência bonita de o samba, mas o meu nome ninguém vai jogar na lama. Diz o dito popular, morre o homem, fica a fama. Mas quero morrer numa batucada de pambas, na cadência bonita de o samba. Quero morrer numa batucada de pambas, na cadência bonita de o samba. Eu sei que vou morrer, não sei o dia, levarei saudades da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora, levarei saudades da aurora. Mas eu quero morrer numa batucada de pambas, na cadência bonita de o samba. Eu quero morrer numa batucada de o samba, mas o meu nome ninguém vai jogar na lama. Diz o dito popular, morre o homem, fica a fama. E eu quero morrer numa batucada de pambas, na cadência bonita de o samba. Quero morrer numa batucada de o samba, na cadência bonita de o samba. Na cadência bonita de o samba, na cadência bonita de o samba. Na cadência bonita de o samba. Boa noite, viva Taupo Alves! No nosso canal, não sei o dia, levarei saudades da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudades da hora Mas quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Eu quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Mas o meu nome ninguém vai jogar na lama Diz o dito popular, morre o homem, fica a fama Mas quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Eu sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudades da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudades da hora Mas quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba É, eu quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Mas o meu nome ninguém vai jogar na lama Diz o dito popular, morre o homem, fica a fama E eu quero morrer numa batucada do samba É, eu quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba 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 A CIDADE NO BRASIL Esteve em cartaz agora no mês de julho, no Sesc Ipiranga, o ator Gustavo Machado, com o espetáculo A Voz Que Resta. Gustavo deu vida a Paulo, um homem que passa por um momento triste e um momento de dor. Um momento de se despedir do seu grande amor, mas não de se despedir pela morte, e sim pela ausência e pela separação. Um espetáculo que envolve o público e emociona bastante. O ator fala diretamente para o Cine Cultura como é fazer esse trabalho. Cine Cultura recebe mais uma vez Gustavo Machado. Bem-vindo ao Cine Cultura, Gu. Obrigado, querido. Pois é, eu estou no Rio agora, sou um habitante do Balneário Olímpico. E lá estou, no Rio de Janeiro, surfando e tomando açaí. Tomate, fogão e teatro. É assim, né? Por aí. E agora a temporada aqui em São Paulo, a voz que resta, fala um pouco do Paulo, porque meu, você que está em casa, você vai querer conhecer esse personagem, porque ele tem um pouquinho de cada um, não é? Tem. É alguém que está dilacerado de amor. É alguém que está desesperadamente tentando matar essa coisa maravilhosa e terrível que é o amor, não correspondido. Meu, quando a gente se torna prisioneiro do amor, é foda. Porque a impressão que eu tenho é que ele se tornou prisioneiro daquele sentimento que ele tanto quis. Ou até daquela pessoa que ele tanto sonhava, vizinha, linda, casada. Também uma situação, né, Gustavo? É, bom, para quem não sabe isso, o Paulo mora no 12º andar de um prédio e no 7º andar, né, 5 andares abaixo, mora a Marina com o marido. Então, eles viveram um caso durante muitos meses e esse caso, a Marina está feliz com esse marido e com esse amante, né, nos dois mesmo prédios, mas ele, Paulo, está dilacerado. Ele quer ela para ele e isso é impossível. E essa impossibilidade, ele é um punhal no coração dele. E a peça se passa nos últimos 40 minutos dele nesse apartamento. Exatamente. Esses 40, vamos subir para 55 minutos. Então, ele vem para esse apartamento, ele já limpou o apartamento, a única maneira dele, enfim, começar a ter alguma esperança de se livrar da Marina é sair dali, porque não dá ficar encontrando, né, o que os olhos veem, o coração sente mais ainda, né. Então, ele já decidiu e está saindo do apartamento. O apartamento está vazio, tem uma caixa de papelão, uma planta velha, um livro jogado. E ele já se mudou, já vem ali só para, ele diz que é só para pegar umas coisinhas que faltaram, mas, na verdade, ele vem para gravar a última fita. Ele grava uma fita cassete, porque ele é um sujeito retrô, né, um sujeito, um jornalista das antigas, um homem da palavra, um homem antiquado, no melhor sentido do termo. E ele vai gravar essa fita cassete para ela, que é a última mensagem dele, né. Tem uma peça do Beckett, que é uma das várias inspirações que a gente tem, é a última gravação de Crap, né, que o sujeito também passou a vida inteira gravando e ele fica ouvindo as gravações que ele fez na vida. Então, é isso, esse é o lance. É como se fosse uma última carta de amor, né, o último e-mail, mas no caso dele é a última gravação. E aí o público vê ele gravando essa fita e no que ele grava a fita ele vai lembrando os momentos maravilhosos, terríveis, a gente vai entendendo que relação é essa e por que ele está nessa situação limite, né. Como que chegou esse texto até você? Como que você... E essa parceria com a direção? Vadim Nictim, grande parceiro de velha guarda. Aí o Vadim a gente tem já lá para 98, 99, 2000, a gente fez três solos de teatro. Um desses solos, chamava O Nome da Peça Depende da Lua, é o coração dessa peça aqui. É que a gente ali ensaiou rápido, a gente ocupava o teatro de arena na época com a Sibeli Forjás, que a gente era da Companhia Livre, e nessa ocupação a gente montou um monte de coisa e num improviso, assim, duas, três semanas de ensaio, a gente montou essa peça, o nome da peça Depende da Lua, e que era esse sujeito gravando a última mensagem para fulana ali e tal. E fizemos ali três finais de semana, foi uma temporada curta e morreu a peça. E aí, há um ano e meio atrás, eu estava com saudade de fazer solo, né, estava com vontade de ter um espetáculo assim de novo na manga, né, que tem feito muitos espetáculos grandiosos, assim, de carreira, que viagem, não sei o quê, e eu estava com a saudade, assim, de um, de uma coisinha minha. O que isso agrega para o ator? Isso eu queria, há uma pergunta que eu queria te fazer, eu queria fazer um espetáculo solo, uma plateia bem intimista, o que o ator procura nesse momento? Então, para além da questão de produção, questão prática, que é uma peça muito barata de fazer de produção, quer dizer, um ator, eu mesmo no caso, um cenário simples, a luz e o som que são mais sofisticados, que requerem um cuidado maior, mas, enfim, uma peça, para além desse aspecto de produção, tem a relação com o público, né, porque quando você tem outros atores em cena, você, o tempo todo, o jogo é entre nós aqui do palco e esse jogo, ele vaza para a plateia, né, a gente abre, encontra a cena e tal, mas tem aqui uma, algo que é nosso, né, entre os atores que a gente exibe, né, mostra para o público. No caso de um solo, não, no caso você não tem nada aqui, você tem você e uma história e um personagem e o teu interlocutor é o público, então você tem que, essa relação com o público fica franca, direta, sem barreira e sem muleta e é um pulo no abismo, né, tanto que muitos atores se assustam com essa perspectiva de fazer um solo, mas eu e todos os atores que gostam e que fazem solo, vem uma maravilha nisso, é muito... Porque você, pô, tá na novela, você faz cinema e parece que se, deixa eu voltar para a minha casa, quietinho, no meu cantinho aqui, se recompor e sai outra vez para novos trabalhos, tipo assim, Gustavo, posso usar? Claro, é totalmente, é um lugar de energização artística, né, de abastecimento, de volta às origens, quer dizer, você no palco e uma plateia, assim, o porquê que ser ator lá atrás, né, vontade de ser transpassado por uma história e o público poder fazer a catarse junto com você, essa cumplicidade íntima com o público que o solo tem, né, é um lugar de, exatamente, você volta lá para o teu oásis, bebe água, se alimenta. E vive um pouco a história do Paulo, bate em você também em algum momento, Paulo? Teve, mas passou por um momento como o Paulo? Claro, 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 como diz o Cazuza, só entende quem namora, né? Passei poucas e boas vezes. Poucas e boas já. Exatamente, é um sabor amargo que eu conheço bem. É uma dor na pele, dói a carne, meu. Dói, cara, porque você, assim, a pessoa, ela está entre você e a vida tem essa pessoa, né? E é, no caso, assim, de uma ruptura, uma ruptura definitiva, quer dizer, não vai rolar mais, acabou mesmo e você continua pensando na pessoa, dormindo e acordando com ela, tentando... Por quê? Não, aquele dia ela me disse isso, aquele dia eu não fiz isso, aquele dia ela não fez aquilo, ela fez isso, eu fiz aquilo, ele fez aquilo. E você fica preso na mente opressora da culpa e da raiva e você fica entre raiva de você mesmo porque você vacilou e fez merda e deixou a coisa degringolar e, ao mesmo tempo, raiva do outro que não foi paciente. Pô, me fala, minha pô. Não me perdoou. Então, aí você fica entre essa raiva de você e a raiva do outro e é uma raiva que é irmã da culpa, que é irmã do medo, que é irmã do ódio, fica, você fica reche, é povoado de fantasmas, de pensamentos terríveis e a vida, a vida anda para trás, a vida se amar, você começa a criar até um lugar de quase conforto nessa autopiedade, né? É um lugar que, ah, o Temer está na presidência, ah, o meu emprego é horrível, ah, o trânsito está ruim. E aí, dane-se, dane-se, a minha dor é maior que tudo, eu estou aqui nessa gaiola da minha dor, né? E aí, é um perigo, às vezes você pode passar anos nessa, né? Tem gente que amarga esse dor, né? Eu passei, eu passei, para que amarguei, meus bons anos. Numa dor? Numa dor só. Ave Maria. E depois veio a dor do corno ainda. É, o Paulo tem essa, ele até uma hora, ele fala assim, o teu marido, quer dizer, a relação vai ficando tão louca entre ele e a Marina e esse marido, que ninguém sabe se ele sabe, mas não sabe, daqui a pouco você entende, cara, esse cara sabe de tudo. E ele fala que o teu marido me deu bom dia naquele dia porque ele sabia que dali em diante o corno era eu. ele diamante, né, de ser o cara, o descolado, né, que está aqui, enfim, o Ricardão da parada, ele vê que, na verdade, o marido tem ela e sempre terá e ele não a tem e nunca terá. E aí ele fica com essa... Nunca terá, isso, a palavra pesa. É. Continue ligado aqui no Cine Cultura, Gustavo Machado, Paulo Gustavo. Agora vamos brincar com isso, né? Vamos. Continua aqui no Cine Cultura. Eu pensei em mudar o meu nome para Paulo Gustavo Machado. Ouça, Paulo Gustavo, você vai casar comigo. Aumenta o meu cachê. Não, o Paulo Gustavo é um talento absurdo, um príncipe, um príncipe maravilhoso. Mas fica ligado, você volta para o próximo bloco? Com o maior prazer. A Voz que Resta é um texto de Vadim Nictim, meu grande parceiro, antigo parceiro, que conta a história de Paulo, esse homem que está dilacerado de amor, fazendo um esforço absurdo para se livrar da Marina, que é a mulher por quem ele é apaixonado, porque ele tem o amor infinito, mas que não dá, não dá mais, acabou. Você me ama, Marina? Você é minha! É minha! É minha! Não sabia que o amor era assim, tão parecido com a morte. Casa comigo. Eu quero cuidar de você. Mas você continua enterrada viva aqui. Marina? Ele tem essa certeza que acabou e ele vai gravar a última fita, essa fita cassete, essa fitinha. É a última mensagem de amor dele, é a mensagem na garrafa, é a última carta de amor, é o último recado, é a última declaração de amor para ela, onde ele diz o porquê que ele tem que ir embora, porque esse amor virou uma tragédia e ele está morrendo. Isso é muito doído, porque quando a gente ama a gente sempre tem esperança, a gente sempre quer mais, a gente sempre aceita, mas às vezes o amor nos leva à ruína, ao precipício e Paulo está tentando se salvar. Você está levando 10% da metade do meu salário. Só para fingir que não me conhece. O teatro pequeno, com poucas pessoas, um ator e poucas pessoas, para mim é o ideal, é o supra-sumo, é a situação mais especial de teatro, onde você pode realmente suspirar um texto bonito e dizer o que você acha. Essa liberdade que a intimidade traz, o ator sente e o público também sente. Então, está uma delícia experimentar essa cumplicidade. É uma situação muito parecida com o cinema, porque tem um close na cara, no olho do ator. E a gente ouve a respiração dele, a gente ouve o coração do ator bater. Ele é assim, minimalista, pequeno. Ele chega nesse lugar. Então, o público consegue experienciar, e eu, ator, também conseguimos experienciar, essa intimidade radical, é um voerismo sentimental absoluto. Você está dentro da casa de um sujeito, sozinho, fazendo o que só sozinho as pessoas fazem. Hoje, por exemplo, a gente fez um espetáculo onde realmente tinham duas pessoas com um ataque de riso e duas pessoas com um ataque de choro, e o público no meio disso. Então, a máscara da tragédia, a máscara da comédia, elas se fundem, e a gente chega nesse lugar do humano, do demasiadamente humano. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Eu estou contrastando com o Rodrigo Lombardi, que é meu chapa, grande amigo de velha guarda. E o elenco todo, a direção é uma onda ali, uma onda boa, uma bela onda aquela novela. E estou aqui com a voz que resta em São Paulo e terminei essa madrugada o Albatross. Quando ele fala essa madrugada, gente, pode ter certeza que foi a madrugada mesmo. Foi a madrugada mesmo, saí do 7 e 7 da manhã, agora de quinta-feira, hoje é sexta. E a última diária do Albatross, que é um filme do Daniel Augusto, com o roteiro do Broly Montovani, que é um grande amigo também, com quem eu fiz a teia lá na Globo. Fiz Menekman, uma peça dele no SESI, com a direção da Laís Bodansky. E o Albatross é um filmaço, um filme louco, um filme que a gente não costuma ver aqui no Brasil. Um filme nessa linha assim, Irmãos Coen, Michel Gondry, esse filme que você não sabe se é sonho, se é realidade, se é ficção, se é fantasia. Como o cinema nacional tem crescido, como o cinema nacional tem dado alegria para nós, acho assim, gente, essa retomada, mais que necessária, e o momento político que vivemos, eu acho o teatro, o cinema, a gente é superimportante, se está presente hoje, retratar, falar. E, antes de tudo, até esse envolvimento dos atores com alguns movimentos e os trabalhos que estão saindo, que apontam por tudo que nós estamos passando hoje, que é uma política temerosa. O teatro no Rio de Janeiro está vivendo uma situação assim, assustadora, pelo menos a impressão que nós temos aqui de São Paulo. Não sei se existe um exagero. Não, exagero nenhum. A situação da cultura no Brasil é dramática, porque é evidente que esses líderes aí querem tudo, menos disseminar a cultura e a sensibilidade, porque eles vivem da ignorância e da brutalidade e do consumismo desenfreado, um capitalismo retardado, um imbecil. E assim são os líderes religiosos, assim são os políticos. É uma gente que quer mesmo o obscurantismo, quer voltar para a Idade Média. E a cultura é o primeiro alvo. Então, no país inteiro, você vê notícias do pessoal de cinema, de teatro, de artes plásticas, de música, todo mundo, assim, as verbas caindo, os editais sumindo, os prêmios desaparecendo, gente que não ganha o edital e não recebe. É um pesadelo, está um pesadelo. E pessoas que não entendem o que é a Lei Rouanet nesse momento, né? Eles tentam ver isso como um mercado ao contrário, que fomenta, que dá a oportunidade de produzir. Como você falou, produzir um espetáculo, gente, você pensa em iluminação, cenário, pesa, às vezes, dificulta. Nem sempre você consegue executar, porque viver de teatro é difícil. Televisão é uma outra situação. O cinema também se torna uma luta também do ator, pela vontade, pelo amor, pelo aquilo que faz, né? Exatamente. É muito fácil meter o pau. É claro, a Lei Rouanet tem vários furos e problemas, mas é uma lei maravilhosa que proporcionou tanta coisa. E investir na cultura economicamente, financeiramente falando, é um ótimo negócio, porque talvez seja das matérias, enfim, dos gêneros de economia, que você, com menos dinheiro, você gera mais emprego e mais retorno, e mais saúde, saúde mental, tira o estresse. Quer dizer, então, você influencia também a saúde da população, então, melhoria de qualidade de vida, diminuição das filas em hospital. Quer dizer, a cultura é uma coisa mais cura, mais do que religião, entendeu? Porque, enfim, aí é uma opinião muito pessoal. Mas, então, na contramão disso, que é uma situação parecida com o que houve na ditadura, né? Porque eu era muito criança e tal, mas a gente ouve relatos e tal, a reação disso é também os artistas agora também estão com sangue nos olhos, estão criando, criando forte, criando com raça. Eu, por exemplo, cinema, eu fiz no ano passado um filmaço da Daniela Thomas, que se chama Banquete, ou Banquete, que é um filme, um plano de sequência, assim, quer dizer, um jantar, que fala bem de política, tem ali uma coisa ali que o líder ali do jornal escreveu uma carta, é na época do Collor, então, lembra essa época do Collor, foi bem na época do impeachment aqui da Dilma, então, a gente vê como a história se repete, assim, de maneira louca, né? E, eu desculpa, e um filme de arte, com um elenco da Pesada, um filme lindo, a fotografia, e vai sair. Esse filme é um filme de arte, vai para festivais, uma hora, se vão ficar sabendo. E esse ano aqui, o Albatros, que é outro filme de arte, outro filme com roteiro, que você fala, uau, que riqueza, né? Parece até um país que investe muito no seu cinema para gerar um filme desse. E acredita na sua história, como acreditou no filme Elis, de alguma forma, é tratando a história dessa cantora que, pô, barcou a história. O resto da vida vai ser falado de Elis, vai ser lembrado de Elis, e o quanto Elis significa para nós. Então, eu acho que o cinema nacional, ele está enriquecendo, está crescendo, e vocês, antes de tudo, nos presenteando cada vez com um trabalho mais lindo. Legal. E, não, sobre Elis, é legal uma coisa que... Você falando de Elis, vai lembrando, né? Eu acho que a Elis, assim, tem várias qualidades. A importância da Elis é muito grande, assim, musicalmente, nem se fala e tal. Mas tem um dado que é importante agora lembrar e tem a ver com o estudo que a gente está falando, que era uma artista onde o altíssimo nível artístico dela vinha junto da vontade de ser popular. e essa é uma coisa que o fascismo, que a ditadura, que o obscurantismo dá, que é o que é popular é ruim. Então, tem que ser a Nita, tem que ser essas duplas sertanejas melosas, tem que ser esse blá-blá-blá, essa cafonice, esses vibratos que não dizem nada, essas letras de amor com dor, com horror, com cor, com flor, e não sai disso. Você vê que o cara não é nada daquilo, o baita de um sedutor, um sujeito que é um artista lá, que está todo vaidoso, cheio de plásticas e gel, e falando que sofre de amor, mentira, não sofre, é um canalha, é um babaca, e aquele papo furado. E a Liz, não, a Liz é um artista de verdade, ela cantava o que ela sentia, ela botava a vida dela na roda, que é isso que um artista faz, entendeu? Se atravessava na obra dela, e o povo amava, e o povo ouvia, então não tem esse negócio de tem que ser ruim para ser popular, isso é uma bobagem. A gente, às vezes, ouve muito, mesmo no meio artístico, e fica essa ladainha de empresário, de empresa, dizendo, não, tem que ser uma bosta para gerar muito público, e a alta cultura... Chama gente de otário, chama todo de otário, e não é, você tem Paulinho da Viola, Zé Capagano, um milhão, Alcione, Dona Ivone Hilario, artistas popularesimos, que são alta cultura, que é o alto nível, os arranjos, a música, a letra, uma coisa maravilhosa, Nelson Cavaquinho, Cartola, gente do povo, gente pobre pra caramba, que viveu entre gente pobre, e alto nível, poesia de altíssimo nível. E aí tem essa... Então a Liz é esse negócio, ela morreu ali, ouvindo fitas, os novos composidores, lançou um monte de gente, Gil, Chico, Caetano, Milton Nascimento, João Bosco, Aldir Blanc, e era ouvida pelo Brasil inteiro, então muito legal, e no filme tem a última entrevista dela, que a André Horta faz o filme inteiro, especialmente essa cena lindamente, em que ela fala isso, estão nos enquadrando, estão nos enquadrando, estão dizendo o que o artista tem que dizer, tem que vestir, tem que dar programa de entrevista, ficar rindo, falando que a vida é bela, a vida é bela, a vida é bela é uma ova, a vida é um negócio pra ser construído, é uma luta, a vida é uma luta. A realidade é igual pra todos, o que é difícil pra mim, é difícil pra você, não muda pra quem tá em casa também, ou não é? Exatamente. É, ou não é? É, é isso aí. Caramba. Aqui no Sesc, vamos agora anunciar, vamos fazer a chamada. Chama, vamos lá. Vai lá. A voz que resta, um texto e direção de Vadim Niquitim, com esse ser humano falho que vos fala, Sesc Piranga, em São Paulo, Rua Bom Pastor, 822, sexta-feira é 9h30 da noite, 21h30, no sábado é 19h30, e no domingo é 18h30. Vários horários para a família, maiores de 16 anos, por favor, porque a peça é adulta, a peça é forte, não vem trazer criança pra cá, vem adulto, e fazer a sua catarse, ver como é que a gente sofre de amor, e que o amor é o seguinte, mesmo o amor não correspondido, é o maior mestre que nós podemos ter. Obrigado. De nada. Chegamos ao final de mais um Cine Cultura, acesse nosso site www.cineculturatv.com.br, você acha o Cine Cultura no Facebook, no Twitter, no Instagram, tudo quanto é lugar, lá está o Cine Cultura. Um grande beijo, até a semana que vem. Oferecimento, Festa de Flores e Morangos de Atibaia. Cine Cultura